E o instrutor Rodrigo Dias, o Jonas então foi liberado para fazer o ajuste pelo examinador. Então aqui a gente está num teste, numa aula, não é prova, mas essa baliza é um padrão para prova. Ele colocou o cinto de segurança, se ajustou, verificou espelhos. Quando ele der o arranque ali, ele conta o tempo. Quatro minutos é o tempo para fazer a baliza. Então, ligou o pisca para a esquerda, botou a primeira marcha, liberou o freio de mão. Então, vai em direção então às balizas que estão ali à frente. Então, aproximou das balizas antes das quatro hastes ali, já liga o pisca para a direita, fez a paralela. Vai parar direitinho no canto do vidro na baliza da rua. Virou a direção toda para a direita com a marcha ré, com o pisca ainda ligado. Vai cuidar no espelho de dentro, a baliza lá da calçada, quando ela ficou no cantinho do vidro, para. Vira toda a direção para a esquerda e vem acomodar o carro aqui no fundo, dentro da vaga. Vai aproximar da travessa aqui do fundo, da baliza do fundo. Virou toda a direção para a direita, primeira marcha. Fez a paralela que chega o meio fio para fora da lata no infinito. Ponto morto, freio de mão. Ok, pode prosseguir. Está liberado lá para continuar, então. Botou a marcha ré, liberou o freio de mão, vem aproximar com cautela do fundo, ligou o pisca para a esquerda para sair da vaga e vai saindo. Quando todo o carro saiu da vaga, a sinaleira traseira passou da baliza aquela que está contornando, liga o pisca para a direita e vai em direção ao limitador. Faz o ajuste lá na frente, com a marcha ré, fazendo o acabamento, então, com o meio fio da calçada. Fez a paralela. Não precisa estressar toda a direção, sempre trabalha o suficiente. Ponto morto, freio de mão. Mais um vídeo, então, para o canal. Espero que tenha gostado. Esse é mais um vídeo do instrutor Rodrigo Dias, CFC V100 Santa Maria. Então, curta, compartilha e dê um apoio no canal aí. Esse é o Ford Ka. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.